É bom que eu peço porque eu tenho duas formas. Uma dica boa para o saque é você sempre estar de lado e quando você lançar a bola, você lança a bola pela lateral para você olhar por cima do ombro e na hora que você passar, você dá o chute atrás para você conseguir usar bem o peso do corpo. Fala pessoal, aqui é o Matheus Sutinelli. Vou dar uma dica para o saque de vocês. Acho que o saque é bem importante o tos, que é o início. É um momento que você tem controle, o único golpe que você controla. Então acho que essa concentração antes para ter um tos alto para você conseguir se projetar na bola. Então o tos do primeiro saque um pouco mais na frente e o segundo saque um pouco mais em cima da cabeça para gerar mais controle. a altura ali foi feito. Então acho que é um bom início e é a partir daí essa busca da bola. Se não deixar ela cair também para poder gerar a velocidade e pegá-la sempre em uma altura parecida. Bem importante. No saque também a técnica é bastante simples, mas ao mesmo tempo difícil. O que é que eu sugiro para vocês? Sugiro que prestem atenção quando tem o braço aqui em cima prontos para sacar. Lembrem-se sempre que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui o ideal seria 90 graus. Então quando lança uma bola para cima, esses dois ângulos aqui de 90 graus devem ajudar você a sacar com mais controle e mais potência. Fala galera, eu sou o Marcelo Zorman. Estou aqui para dar uma dica de saque agora. Especificamente o lançamento do saque. Como o saque tem muitas variáveis aí, as maneiras de sacar juntando os pés ou com os pés separados. Também alguns tipos de armação. Eu vou acabar dando uma dica ali para você melhorar e treinar o seu lançamento. Que é uma coisa que eu vejo que principalmente a galera amadora erra muito. O que é muito importante na hora de sacar é estar com o lançamento limpo ali, estar com o lançamento preciso. Então a dica é bem simples. Você está comprando o seu lançamento. Você vai pegar a sua raquete ali, posicionar para sacar e colocar ela na ponta do cabo ali perto do seu pé e deixar ela ali no chão. E aí você vai pegar a bola, se você for destra aqui, como eu pegar a bola com a mão esquerda e lançar ela como se fosse sacar. E a ideia é que ela caia de não acertar a cabeça da raquete. E ali eu acho que vai ser um ponto de contato legal ali para você ter uma referência boa ao seu saque. Porque a bola vai estar um pouco para frente para você conseguir saltar e impactar ela lá em cima e impactar por cima da bola. Então essa é a dica. Falou! Fim. 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 Obrigado.